Ouvir dizer que o fantasma do amor é o motivo e a esperança pra gente viver Procurei todo amor e carinho e prazeres da vida obter Então achei, então achei o amor, enganoso amor Cristo, que amor verdadeiro Se entregou na cruz em meu lugar Ele me amou até a morte Que outro amor maior posso cantar E agora transformou minha vida Deu motivo e alegria sem fim Por isso sou feliz com o meu Cristo Provando tudo o que ele faz por mim A cena vi Gente humilde em pobreza Tristeza, fraqueza Tentando viver Procurei dar-lhe amor e carinho Em prazeres lhes satisfazer Consegui E consegui O amor O amor Enganoso o amor Cristo Que amor verdadeiro Se entregou Se entregou Na cruz Na cruz Em meu lugar Ele me amou Até a morte Segundo Que outro amor Que amor maior Posso cantar Que agora Transformou Minha vida Teu motivo E alegria sem fim Por isso sou feliz com o meu Cristo Provando tudo o que Ele faz por mim Provando tudo o que Ele faz por mim Provando tudo o que Ele faz por mim